Fala, galera! Olá, tudo bem por aí? Estamos aqui começando mais um dia do Arena Sessions, aqui a parte da manhã com o Arena Talks, que são palestras de alunos da Prodica Arena, e hoje o tópico do Arena Sessions é sobre estrutura, métricas e gambiarras, e uma das palestras é sobre isso agora na hora do almoço também. Bom, a gente está muito feliz com a participação da galera, e estamos mais um dia aqui. O Arena Sessions, para completar cinco anos da Prodica Arena, então não podia fazer uma coisa diferente a não ser chamar um monte de gente para trocar ideia e compartilhar conhecimento. A primeira palestra de hoje é com o Sâmio, daqui a pouco vou chamar ele. Enfim, ontem o tópico foi sobre migração para o produto, inclusive a gente também lançou o curso novo da Prodica Arena, que é sobre migração para quem está buscando migrar para o produto. E, bom, antes da gente começar, vamos dar mais uns minutinhos aí, mas antes da gente começar, a gente queria muito agradecer aí quem está ajudando a gente a fazer o Arena Sessions. A Jus, que é uma das empresas que está patrocinando, a Jus, que é uma agência digital que faz parte do grupo WPP, e o time de inteligência de produtos digitais tem mais de 100 colaboradores, eles estão cheios de vaga, e, bom, se fossem vocês e quem tiver interesse, é só acessar esse link aí e ver as vagas lá que eles têm, tem um montão. E eu sou meio suspeito para falar, mas, putz, a Silvinha é uma ótima pessoa de produto, ela palestrou no primeiro dia aqui, falou muito sobre cultura e sobre o jeito que ela acredita em termos de liderança e construção de produtos. Então, as pessoas se davam uma olhada lá. Além disso, a América Boss, que é o maior portal de web analytics da América Latina, e meio que foi a primeira plataforma de produção de conteúdo online para a própria analytics, tem mais de 200 horas de conteúdo, desde o tipo de coisa mais básica, a coisa mais avançada de integração e relatórios mais personalizados. E, bom, se vocês davam uma olhada também, está ajudando a gente. Além disso, a gente tem o apoio da Punkmetrics, do Papo de Produtos, da Mulheres de Produtos e do curso PM3 também. E, enfim, é isso. Hoje a gente está cheio de palestras também, vai ter bate-papo, vai ter o lançamento de mais um curso hoje também, e, além disso, tem os sorteiozinhos na parte da noite também. Bom, já falei um monte, já fiz o jabá aqui, agora eu vou chamar aqui para falar o Sâmio. Fala, Sâmio. Tudo bem, cara? Fala, Arthur. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Me ouvi bem? Sim, sim, está dando para ouvir muito bem. Tudo bom. Fechou. Eu vou já adicionar aqui, vamos dar mais uns minutinhos aí, mas eu já te adiciono aqui na tela também a sua palestra, a sua apresentação para você dar o show aí. Tá bom, vamos lá. Esperar mais um pouquinho para a galera ir entrando. Tomar uma aguinha aqui, né? Os deuses do home office. Colaboram bastante. É. Assim que dá. Meio dia a gente começa. Sâmio, qual a turma do curso da Proto-Carena que você fez? Eu fiz métrica de produtos, que foi a primeira que fiz com vocês em 2019, por aí. Fiz o Discovery no ano passado. Discovery. E teve mais, o Product Manager também fiz. Foi em maio, abril do ano passado, vocês fizeram na sequência, né? Um e o outro, se não me engano. Sim, sim. Fiz os três. Virei parceiro da Proto-Carena aí. Fez a triagem aí nos cursos. É, é. Esperando o próximo curso que você falou também. Pois é, legal. Para a continuidade no aprendizado. Fechado, muito bom. Bom, meio dia. O palco é seu, meu caro. Anda ver aí. Obrigado aí pela participação. E manda ver. Imagina, só para confirmar. Está compartilhado aí, está maximizado. Está, está certinho. Então, está bom. Bom, pessoal. Boa tarde. Acho que o passo do meio-dia eu posso falar boa tarde já, né? Eu vou falar hoje, vou compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tive na construção de um produto, sendo o terceiro, e a Squad também sendo terceira. Que saiu bastante fora da caixa, assim, diríamos, que um produto feito por donos, entre aspas, faz. E que a gente teve muitos aprendizados, muitos reios, falhas. E, consequentemente, tiramos boas lições dessa jornada, né? Então, sim, para iniciar, primeiro vou me apresentar. Acho que é o básico. Eu sou o Samuel Dantas, sou produto manager da Monkey Exchange, que é uma startup que é uma praia para antecipação de recebíveis, de notas fiscais de fornecedores. Está no mercado, acho que tem cinco anos. Eu estou há pouco tempo lá também, tem nem um mês que estou na Monkey. Sou graduado em comunicação social, pós-graduado em marketing e comunicação integrada pela McKenzie. Tirei duas certificações de CSPO e PSPO. E, recentemente, também tirei uma de product manager pela PM3. E aí, sim, eu consegui fazer essa virada de mesa aí, de PO para PM. Que era a minha grande ambição. Trabalhar também com o discurso e a linda da Libri. A minha trajetória profissional, sim, que eu posso citar os lugares que eu mais fiquei, que trouxeram bastante background em relação à área de negócios mesmo. A Groupon foi... Eu trabalhei bem no início da Groupon, quando ela ainda era clube urbano. E aí, fiz a transição de startup para multinacional, cresceu bastante pelo Groupon. Eu estava lá nesse período. Atuei também na Horizon, que foi a minha primeira experiência de como PO mesmo, de fato. a Horizon tem uma política bem bacana, que é chão de fábrica ali. Lean, totalmente lean. A empresa fala a mesma língua, de ponta a ponta. A cultura é a mesma. Respira-se o mesmo ar, né? E a Porto Seguro, que é justamente o bate-papo de hoje. Que eu cheguei na Porto em 2019. Então, eu costumo brincar que eu sou um PM, PO, com background totalmente de negócios. Se não tem um lado técnico. O que me traz um certo embasamento de olhar muito mais o valor, de fato, agregado no negócio do que o código em si. Bem, para falar agora, assim, vamos entrar um pouco no produto. Em 2017, a Porto lançou um produto chamado Conquista, em parceria com o Itaú, e com a Conta Azul também, que esse produto era para trazer os clientes da carteira da Porto para poder fazer investimentos dentro da própria plataforma. Deixar que ele fosse para a XP, para a Easy, enfim, para outras corretoras. Então, lançou-se esse produto, que era o Conquista. Em março de 2018, entendeu que tinha uma necessidade de lançar um produto também, que era um braço, uma ramificação do Conquista, que é o Conquista Pro, que é o produto que eu tive envolvido, que ele era para o usuário final também da carteira de clientes da Porto, porém, que manuseava o produto, quem estava ali no dia a dia, era o AI, que é o Agente Autônomo de Investimentos. Então, eu penso no usuário final, só que quem vai manusear a plataforma não é o usuário final, é o AI. Então, ali a gente já tem, talvez, o primeiro ponto que nos leva a pensar um pouco diferente do que geralmente é o tradicional ali de produtos. Eu falo isso porque, além de pensar no usuário, também preciso pensar em quem vai falar com o usuário, que no caso não sou eu, que é o intermediário aqui no meio da história. Então, esse aqui é a cara do produto. Os nossos principais desafios nesse momento, eu cheguei em novembro de 2019, na Porto, eu era terceiro, e só tinha um Scrum Master, que também era terceiro, da mesma consultoria que eu estava, e tinha um PO, que ele era próprio da Porto, ele era ex-arquiteto, e aí ele veio para a cadeira de PO, e ele, sim, estava tocando bumbo em relação a esse projeto. Então, a gente não tinha nada além dessas duas figuras. Eu cheguei, a squad foi totalmente formada por terceiros, a gente tinha uma squad até grande, inclusive, de 14, 15 pessoas, back-end, front, QA, tech-lead, desenvolvedor no Android também, enfim, era bem completa, né? Então, a partir desse momento, a gente começou a formar a squad, isso demorou algum tempo, eu participei das entrevistas com alguns, algumas das pessoas que estavam chegando para o projeto, para poder apoiar o PO, e aí, nesse momento, a gente entendeu que o nosso principal desafio era a gente está criando um produto com terceiros. Então, pensar em raízes próprias do produto, só tinha um Pio que era dono do produto, porque ele era funcionário da Porto mesmo, estava defendendo a cadeira ali como cliente, como stakeholder. E aí, no final das contas, quem estava desenvolvendo, testando, colocando a mão na massa, escrevendo histórias de usuário, falando com, organizando a vida dos devs, eram totalmente terceiros. Então, ali, inicialmente, a gente tinha um risco, né? Se a gente colocasse um projeto para rodar, que a Squad não tivesse, de fato, mais gente que era do cliente, tinha um risco de, pode ter troca no meio do caminho, pode sair para outra consultoria, enfim, daí tem que recomeçar do zero. Esse é o primeiro, eu vou chegar nessa parte, mas é o primeiro aprendizado que a gente teve no meio do caminho. Outro desafio que a gente tinha era o budget. A gente tinha um budget aprovado, tinha uma ideia, que era essa mesmo, trazer a carteira de créditos da Porto para o agente autônomo de investimentos para que ele pudesse fazer o meio de campo com o usuário final e, no final das contas, o usuário só fazer as validações finais e dar o ok e fazer a aplicação, o resgate, tudo que pudesse fazer ali pela plataforma, pelo produto. Então, assim, o budget estava aprovado, estava formando esse squad e, dentro do calor de uma parceria da Porto com o Itaú e da Conta Azul, tinha-se muita temperatura alta em relação a entregar o produto muito rápido. Vocês pediram dinheiro, o dinheiro está aqui. Vocês pediram esse squad, esse squad está aqui. Agora, a gente quer que isso, vocês coloquem isso no mar aberto o mais rápido possível. Entendendo lá do que o stakeholder que estava pagando a conta, era pertinente fazer sentido. Só que, a gente sabe que, na vida real, para quem atua com produtos, é um pouco diferente. A gente tem etapas para poder cumprir, que são extremamente importantes nesse momento e que, se a gente pula, isso faz falta. Depois, a gente entende que realmente fez falta. Então, assim, o time que a gente tinha também para isso era muito curto. Eu cheguei em novembro de 2019, a gente começou a rodar a primeira sprint dessa nova fase do projeto em março de 2020. Então, nesse tempo, a gente foi estruturando a casa e, de fato, entendendo como é que a gente ia fazer para poder rodar a primeira sprint, não deixar ela capotar, não gastar a higiene à toa. Tudo aqueles problemas que a gente conhece com que ela não está bem planejada. Bom, a gente não sabia qual era o nosso problema. O que a gente ia resolver? Qual era o dúvida do usuário? O que eu ia atender com esse usuário? A gente sabia que, de fato, tinha o desejo dessa parceria de fazer com que... Eu tenho uma carteira gigante da porta que está aqui comigo ou que eles invistam na porta que está fora ou na porta. Então, independente de qual seja o seu perfil do suitability, ainda variável, fixa, bolsa, agressivo, enfim, você mesmo que compra seguro de carro, de casa, assistência técnica, enfim, faça também investimento em Itaporto Seguro. Desde 30, 50 reais iniciais até um milhão de reais. Então, públicos nichos diferentes ali para poder vender. Essa é a ideia. Mas a gente não sabia, de fato, qual era o problema ainda para resolver. O que eu vou entregar além de trazer esse público para cá? Por que esse público que já investe na XP, na Easy, iria vir para Porto, para o Conquista Pro, para fazer essa... para fazer esse investimento dentro do produto? Qual é o problema que eu vou resolver que a XP e a Easy não resolve? O que eu vou agregar? O que eu vou ser 10 vezes melhor do que eles? A gente não tinha essa resposta. Então, o Square estava chegando, sendo formada. A gente estava buscando correr atrás disso para começar, de fato, o desenvolvimento e ali as entregas iniciais. Esse é o primeiro desafio que eu posso falar para vocês que foi bem difícil porque além da temperatura e do calor alto, de ter banco envolvido e todo esse contexto, a gente também não sabia ainda a dor do usuário. Mas ok. O que a gente começou a fazer? Os primeiros passos ali. A S-FER se formou, chegou todo mundo, que tinha que chegar. A gente chamou o time de UX, que é a própria da Porto. Outro stakeholder que era a API, a Porto estava ali também junto com a gente. A gente começou a rodar, fizemos as primeiras rodadas de discovery para de fato entender isso. No meio do caminho, a gente, cada vez que a gente fazia algum tipo de atividade dessa, a gente tomava pressão para o cliente, do stakeholder, de cima para baixo, no top-down, ali no cascatão, que isso precisava ser mais rápido. Precisava ser mais rápido, a gente não podia ficar dois meses rodando um discovery, não é possível, não é isso. Nesse meio do tempo, o comercial, que é o agente autônomo de investimentos, que aí tinha uma figura, que é um gerente comercial, que falava diretamente comigo, na época do P.O., ele tinha as ideias, os insights, mas especificamente não era fazer sentido o que ele estava pedindo. era muito mais ideias dele da cabeça dele do que, de fato, do produto, do projeto. Então, ali, eu tive que organizar um vídeo com esse, com essa pessoa do comercial, o gerente comercial, falar o que você quer, o que você precisa, a gente fez várias rodadas de refinamentos ali, de negócios ali, para poder entender esse produto. E, paralelamente, a gente rodava os covers para tentar entender, construir um backlog mínimo, e aí, sim, começar a fazer as, partir para o delivery, acho que o nosso principal erro nesse momento foi não ter rodado um business model. A gente rodou um discovery, rodou uma inception, ali, muito rápida, não ela totalmente completa, ali, vai por uma semana, por exemplo, a gente fez ali um é ou não é, um faz ou faz, alguma coisa ali para poder trazer o time para dentro, e aí, no final das contas, a gente gerou algumas tasks para poder criar esse backlog. E, nesse momento, a gente não conhecia ainda o usuário final. A gente sabia que ele estava dentro da Porto, porque ele era cliente da Porto, fidelizado, mas eu não entrevistei você, eu não te conheço, eu não sei da sua dor, eu não entendi o que eu posso te agregar, que a corretora parceira já não te agrega atualmente. Então, esse foi um processo bem delicado que a gente passou, que a gente aprendeu bastante, porque foi um ato falho que a gente teve naquele momento que não poderia ter para o andamento do produto especificamente. bem, eu vou falar do MVP. Então, assim, a partir de todo esse contexto que a gente, a Squad era terceira, a gente tinha grana, as pessoas estavam chegando para poder entregar o projeto, a gente entrou para a sala para fazer algumas rodadas de discovery, de inception, enfim, tudo isso, tinha o calor que a gente precisava colocar no ar, algumas funcionalidades, algumas features ali que eram super importantes do projeto. por exemplo, aplicação, resgate, retirada, tudo isso que era básico do produto, isso precisava ser feito para começar a gerar volume para a cor, e aí, assim, começar a justificar um pouco o projeto. Então, minimamente, a gente criou um MVP, que é muito essa cara do produto que eu mostrei para vocês nos comentários anterior, e ali, nesse momento, vamos tentar entender que momento que a gente vai colocar esse ao mar aberto, a gente está seguro, estamos confortáveis para isso ou não, como é que vai ser isso? E aí, a gente teve o protótipo, a gente colocou isso ao mar aberto, e tivemos os primeiros resultados ali, só que aí, tem outro problema, tem outro aprendizado, o problema não é um aprendizado. Eu falo direto com o AI, o agente autônomo de investimentos, falo direto com o gerente comercial, o EOPIO, porém, as ideias, os insights que eles trazem são deles, eu não conheço, de fato, o AI, ali na essência dele, para poder entender se ele está me pedindo isso, porque ele viu um concorrente, porque alguém da rua falou que vende mais rápido, porque alguém trouxe uma horeca para ele, ele quis colocar isso na mesa, ou de fato, porque fazia sentido, porque o usuário final estava falando isso para ele. É o segundo passo, o primeiro aprendizado que a gente teve foi não falar com o usuário final, não conhecer esse usuário final, essa persona, e o segundo foi o AI, o agente autônomo de investimentos, que era quem estava manuseando a plataforma. Mas assim a gente fez, se eu não me engano, foi em setembro de 2020, agosto de setembro de 2020, então a gente passou todo esse período aí prolejando e fazendo o delivery, até a gente colocar isso no ar. Aqui nossa comunicação, a gente errou também na comunicação, vocês podem ver aí, além do texto, a gente tem muito texto aqui, enfim, eu faço, eu mando para o cliente, para o usuário final ali, disparo para ele, esse segundo slide aqui do comando feito pelo seu parceiro Porto Seguro, é justamente para que o usuário final pudesse clicar ali e fazer a confirmação do que ele tinha combinado com a gente autônomo de investimentos. Eu combinei com você uma aplicação de 5 mil reais, eu coloquei o dinheiro na conta, você programou essa aplicação para mim, e eu vou entrar agora aqui para validar, gerar o token, fazer as validações, e a gente, de fato, fazer a aplicação final, deixar o meu dinheiro render. Isso aqui foi disparado junto com o MVP. Então, quando a gente fez isso, a gente lançou o produto ao mar aberto, começando as comunicações, aí vem de forma bem ampla mesmo ali, pensando em plano de mídia, televisão, rádio, inserções em vários lugares, e, de fato, o dinheiro tinha, não era o problema, e aí a gente começou a disparar essa comunicação. Isso chegou a ser um bardeio para o cliente, a gente ouviu relatos do agente autônomo de investimentos, não do usuário final, que estava recebendo bastante e-mail, que estava perdendo o interesse em investir na Porto, no Conquista Pro, justamente por isso, porque a gente estava muito agressivo nesse sentido. Aí, eu acho que, assim, eu posso definir muito bem isso para vocês, os aprendizados, assim, na moral da história, é que se criar um produto do zero, você precisa ter alguns donos do produto com raízes fixadas dentro da squad. Então, vamos entender, eu tinha um PO e 14 pessoas que eram terceiras. A chance de algum deles que entendia que tinha especialidade naquele assunto sair era muito grande, e assim aconteceu. Para repor, essa pessoa tinha que parar o processo, o processo que estava tomando uma temperatura, um calor muito alto. Então, assim, você precisa ter o cliente ali, seja um Scrum Master, um Agile Master, um PO, um PM, o que quer que seja, ali dentro. E aí, sim, isso foi de ter, ela ser complementada com terceiros, que aí, ó, passei para você o meu espírito de dono. Então, tá, um terceiro agora também tem a mesma visão que eu tenho, ele está aqui só para bater o carimbo e protocolar o que tiver que ser feito diariamente. Outra coisa também é não pular a etapa da construção do produto, né? Quando a gente teve uma reunião, um comitê com os stakeholders, pouco antes do lançamento do MVP, que a gente, até não tem uma animação ali, vai dar certo, não vai dar certo, é isso, é aquilo, tá, enfim. E depois, como essa MVP que não gerou o volume que foi esperado, a gente entendeu, a gente olhou para trás para poder entender o que a gente pulou que não estava, que a gente não poderia, né? Por exemplo, o business model, o Canvas, foi um ponto muito falho que a gente teve que, de fato, precisava ser feito. As entrevistas com os usuários finais, não só com a gente e a gente também investimentos, era algo básico que a gente também não fez, porque a gente não tinha tempo para isso. Eles não deixavam a gente poder tocar o barco nesse sentido, né? Fazer o processo de descober de ponta a ponta, independente do tempo que levasse para isso, mas fazer bem feito, né? E aí, sim, o dinheiro é importante, porém, é apenas um fator de sucesso. Ou seja, eu preciso lançar um produto, eu preciso de grana para isso, eu preciso ter recurso, beleza. Mas isso é 50%. Os outros 50% é a caminhada. Como é que você vai fazer essa jornada até o final para poder pegar esse produto na praça? E aí, eu acho que o mais importante e relevante para você ter, antes, é não ouvir os usuários finais. Se minha carteira de clientes, se ela tem mil usuários ou cem mil usuários finais, eu tenho que selecionar uma gama, um nicho ali para poder fazer as entrevistas com eles e entender a sua dor, o que você precisa, o que você agrega, para onde você está, o que você está fazendo, você investe em algum, de onde você coloca dinheiro. E aí, sim, entender como que eu vou melhorar isso, como que eu vou ser dez vezes melhor do que o meu concorrente. e estudo de mercado também, principalmente, a gente sabia que grandes corretores existiam no mercado, estavam ali fazendo trabalho, é uma coisa, se entrar mais no detalhe era outra muito importante. Eu quero, agora para finalizar, eu quero agradecer bastante ao Arthur, ao Horácio, ao pessoal da Product Arena, pela oportunidade, pelo momento aqui, estou muito feliz aqui de estar compartilhando esse quiz com vocês, fico aí à disposição para a gente bater um papo agora. Obrigado, Arthur, obrigado, pessoal. Arthur, você viu? Opa, sim, sim. Show, show. É, essa construção de produtos, e de tipo, quando acontece esse aspecto de ter muito top-down, ou não ter, é, querer relacionar, tipo, ah, vamos fazer, fazer o que, não sabe, copia aí, acaba trazendo vários aprendizados, principalmente quando você é terceiro, né, ainda tem mais coisas ainda, mas, pô, muito show, muito show, valeu, e obrigado por compartilhar os aprendizados aí. Eu não posso. Vamos ver se, vamos ver a galera aí se alguém tem alguma pergunta. Galera, se estiver assistindo aí, manda as perguntinhas para nós. Arthur, aproveitando o espaço que o pessoal está, está mandando as perguntas aí, eu acho que é muito importante, assim, ressaltar, né, esse aprendizado, de fato, eu já atuei em squads que tinham mais pessoas, mais gente que era dona, que era própria da empresa ali que estava lançando o produto, e tive essa experiência, de fato, com uma squads que eram 14 pessoas terceiras e uma só que era dona do próprio negócio. Ali o risco é que você não consegue calcular, né, dentro desse contexto todo, isso aconteceu como aconteceu, né, a pandemia, né, eu entrei em novembro e 2019, a gente foi para casa em março de 2020, se não me engano, no final de março, começo de abril, começou a quarentena, né, todo esse processo aí, e aí o cara não foi para casa, a gente, a própria squad já foi desmembrada ali para, 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 para não estar mais próximo do presencial, aí a rodada de descubra que a gente poderia fazer presencialmente, a gente não podia mais fazer, não só pelo, pelo, pelo momento ali que o cliente estava pedindo da gente ali, mas também pelo fato da pandemia estava me pedindo, a gente podia fazer isso online, ok, mas ali podia no terceiro trocar de consultoria, trocar de projeto, é um risco muito grande, né. Com certeza, com certeza. Pô, legal. Bom, galera, hoje está, acho que está, tem uma pergunta aqui, o Romulo mandou, vou exibir aqui, podemos considerar a terceirização de equipe de produto como um imenso risco? O que você acha? Pois é, assim, o imenso risco, não sei, mas tem um risco, sim, tem um risco, sim, você pega uma squad pequena, por exemplo, que ela tem cinco, seis pessoas, e duas delas são donas do produto, vamos entender assim, donas pode ser o deve, que é a tech lead, qualquer que seja a posição ali, mas que tenham, de fato, essa raiz do produto, que vai passar isso para o restante dos outros quatro, é uma coisa, legal, bacana. Você tem uma squad com 15 pessoas, e 14 são externas, o risco de alguém sair, de alguém ficar doente, de trocar de projeto, enfim, não estar gostando do projeto, e ele ter o conhecimento específico sobre aquele produto é muito grande, então, eu acho que não vale a pena, mas tem um risco, sim, tem um risco bem importante aí. É, eu, complementando um pouquinho essa resposta, eu acho que, além disso, do tipo, se o time já começar com a penda, capenga no aspecto de não ter todas as pessoas ali para ajudar, também já deixa mais difícil ainda essa, do tipo, a sinergia ali, a entender todo o contexto do problema e tudo mais, eu acho que todos esses itens aí acabam contribuindo um pouco isso. Exato, exatamente. Tem mais uma aqui, como você lida com stakeholders como terceiro, tem uma dificuldade maior? Eu tenho, sim, uma dificuldade. Primeiro, porque o olhar dele é de dentro para fora, então, ele está te vendo alguém que está chegando para me emprestar um serviço, isso precisa estar muito claro, por exemplo, para um PM ou para um PO, isso precisa não estar muito claro. Estou vindo aqui para ser dono de um produto, mas eu não sou, de fato, faço parte da engrenagem, da cozinha, vamos dizer assim. Tem outra pessoa que paga meu salário, em outras palavras, é isso. Acho que a maior dificuldade que eu tenho de lidar com o terceiro é trazer a calma, a ansiedade, trazer ele para o jogo no sentido dele achar que eu não estou, que é squad, não está enrolando, não está indo um passo mais devagar, não segue a cultura da empresa, principalmente. Então, a nossa empresa é dita no ritmo X, você tem um ritmo contrário disso. É você poder fazer a leitura, de fato, do stakeholder e falar assim, ele é mais analítico, ele pensa dessa forma, ele é mais objetivo, pragmático, e aí eu tenho que jogar de acordo com ele. Aí, eu estou prestando serviço, ele está me vendo o olhar dele de fora, de dentro para fora, então eu tenho que saber ler bem esse stakeholder para não ter esse choque de eu vim de uma cultura, a empresa tem outra, e como é que é isso aqui agora? Legal. Bom, acho que foram essas perguntas aí. Samuel, muito obrigado, valeu, foi show, e, bom, agora vou chamar, deixa eu só esconder o comentário aqui. Magílio, obrigado, muito obrigado, galera, obrigado, gente, boa tarde aí. Valeu, valeu. Fala, Cauêzito. Tudo bom, cara? Tudo bem? Tô ótimo, e você, cara? Melhor agora, na sua presença. Ah, tem isso, até mesmo. Na sua presença, né? Bom, Cauêzito vai falar um pouquinho aí das gambiarras e tudo mais. Eu sou suspeito pra falar, porque eu ajudei algumas, você aprender algumas gambetas, né? Mas, bom, o foco é seu aí, cara, manda ver. Valeu, Cauêzito. Posso ir lá, se você tá me ouvindo bem, tá enxergando tudo aqui direitinho. Legal, galera. Bom, vamos lá, eu vou falar um pouquinho aqui sobre do gancho a gambi, Essa foi uma piadinha que eu fiz aí no começo, que é como low-code, ou como as gambiarras podem te ajudar no dia a dia do Product Manager, né? E como você pode utilizar essas soluções pra se livrar de alguma enrascada ou pra conseguir entregar um pouquinho mais de valor ali pro usuário final. Então, vamos lá. Vamos apresentar aqui, tudo bom? Eu sou o Cauê, sou o escaragato aí da fotinha do canto inferior esquerdo. Como o Arthur falou, escolhi uma foto com bigode, que eu acho que me valoriza. Bom, meu primeiro contato com tecnologia foi no ano de 2012, 2009, quando eu entrei como mecânico de zinagem no Senado de Cubatão, eu sou do litoral de São Paulo, e ao mesmo tempo eu fiz técnica de informática. Foi ali que eu aprendi que eu não queria ser desenvolvedor. Foi rodando e fazendo os EPs lá da faculdade, do curso técnico, que eu vi que mexer com código pra mim era algo que eu achava divertido, porém um pouquinho longe de mim. Em 2013, eu entrei como engenheiro mecatrônico na Poli, que é a faculdade de engenharia da USP aqui em São Paulo, eu me mudei pra São Paulo pra cursar, e entrei na equipe Thunderheads de robótica, que é uma equipe que eu amei fazer parte, e lá foi o meu primeiro contato com tecnologia, porém com tecnologia física, um pouco mais com hardware, e no meu caso, muito mais com a parte de mecânico. depois da equipe, eu segui pro pra trabalhar, na hora você tem que começar a trabalhar, e eu fui trabalhar como desenvolvedor de soluções mecânicas, mecânica mesmo, eu desenvolvia hardware pra pra hardware não, desculpa, cases pra dispositivos de IoT, ou seja, a empresa que eu trabalhava, a Dev Tecnologia, ela desenvolvia cases de eletrônica, e eu fazia as caixinhas que eles iam, então eu prototipava moldes de injeção plástica, impressora 3D, tudo isso, então eu comecei bem diferente do que eu faço hoje. E em 2019, foi quando eu me mudei pra Tembice, e aí começa a minha história com produtos digitais, eu entrei pra ser engenheiro de inovação, ou seja, na época estava o bando dos patinetes, de toda essa parte de mobilidade, e eu entrei pra justamente cuidar de ajudar a empresa a inovar nesse sentido, porém, dado algumas semanas que eu entrei, o presidente da empresa virou e falou assim, vocês estão completamente malucos que não é hora de inovar, a empresa não está muito nessa vibe agora, a hora, agora, de consertar esse aplicativo que acabamos de lançar e que está pegando fogo, está dando uma porrada de problema, e aí, na época, a empresa não era considerada uma empresa de tecnologia, ela era uma empresa de operações de bicicleta que estava começando a se posicionar, tinha acabado de lançar seu aplicativo próprio, então fui ser analista de produto, na primeira squad que surgiu, uma das primeiras squads que surgiu, da squad de on to off, que é a squad que lidava do ponto entre o produto digital, que é o aplicativo, com as estações, eu já explico um pouquinho o que a Tempice faz e o que são essas estações que eu estou falando. Depois disso, a estrutura de produto da empresa começou a crescer, acho que a empresa viu que produto e tecnologia não eram só uma âncora que empurrava a empresa para trás, mas sim, poderia ser um potencial, poderia colocar a Tempice lá na frente em termos de experiência do usuário e trazer mais usuários para dentro de casa, e foi aí que eu ganhei meu primeiro time, fui PM do time de Customer Services, que é a squad que cuidava da central de atendimento, então a central de atendimento ela era super tradicional na época, ela funcionava só por telefone e e-mail e não tinha nenhuma integração com o nosso aplicativo, não tinha nenhuma integração de sistemas e eu entrei para ajudar o time da central, que é fantástico, a resolver esses desafios e ajudar a trazer um pouco de tecnologia para a área. Em 2020, eu assumi o time de Foundation, o time do outro que estava sendo criado, um time que não era front-facing, ele era um time que cuidava muito mais da parte de back-end da empresa, e desenvolvimento de estruturas e componentes para outros times. Em 2021, eu assumi algumas squads internacionais, a de Buenos Aires e a de Santiago, para ajudar os times de lá a também resolverem problemas com o produto e tal, e que resumiu na squad que eu estou hoje, que é o time de engajamento, que é o time que cuida dentro da tribo de experiência, o time de engajamento cuida de toda a parte de usabilidade desde o pós-compra, ou seja, depois que o usuário comprou um plano, antes disso não é problema nosso, mas depois que o usuário comprou um plano, até ele entrar em contato com a central. Então, tudo relacionado a mapa, estação, desbloqueio, histórico de viagem, cronômetro, tudo isso que faz parte da jornada do usuário ao pedalar uma bicicleta fica hoje dentro do time de engajamento. E, bom, falando um pouco da Tembices, empresa maravilhosa que eu trabalho, ela é uma empresa de bicicletas compartilhadas, o foco dela é micromobilidade, ou seja, trajetos menores que cinco quilômetros. Ela funciona, você já deve ter visto quem é de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, já deve ter visto, ela funciona por meio de estação, elas ficam docadas na estação e são liberadas por meio de um aplicativo. Hoje, a Tembice opera em várias cidades de vários estados do Brasil e da América Latina, então, a gente tem operação em Recife, Salvador, Vila Velha, Riviera de São Lourenço, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Santiago e Buenos Aires. Temos em Sorocaba também algumas outras operações menores e estamos aí em constante expansão. Hoje, a gente gerencia três aplicativos, falando um pouco da parte de produto e técnico, são três aplicativos que a Tembice tem, os três são muito parecidos, muda apenas o nosso cliente, então, vocês devem conhecer o nosso maior cliente que é o Itaú. Hoje, a gente tem mais de 16 mil bicicletas em operação atualmente na América Latina, mais de 300 mil usuários e operamos em mais de 11 cidades. Esses dados aqui são todos dados públicos, eu procurei dados que estivessem aí na mídia para garantir que eu não estou falando nenhum ABC daqui em alguma coisa privada, então, não sei se são os mais atualizados, mas está por aí essa ordem de grandeza. Bom, os três aplicativos que a gente gerencia, como eu já falei, é o BI Cobice, que é o do governo de Buenos Aires, que a gente presta serviço para o governo lá na Argentina, o Bike Itaú, que são todos os sistemas nossos que são patrocinados pelo Itaú e aí inclui a grande maioria das cidades do Brasil mais Santiago e o app Tembice, que é como se fosse o nosso app White Label, que ele não tem um patrocinador por trás, ele é o próprio app da empresa, que é o que roda em Brasília, Vila Velha e na Riviera, por exemplo. Hoje, temos quatro tribos, a organização de tecnologia ela é dividida em quatro tribos, a tribo de experiência, que é a que eu faço parte com o squad de engajamento, a tribo de pagamentos, a tribo de operações e a tribo de infraestrutura. E dentro dessas quatro tribos, hoje, somos divididos em 11 squads. Bom, puxando um pouco a sardinha aqui da Product Arena, que me convidou e que me proporcionou o curso Bobo para Product Managers, eu vou tentar fazer um aponte sobre o que eu vi no curso e o que foi apresentado como isso impacta no meu dia a dia. No curso que eu realizei lá, Mobile para Product Managers, ou seja, como resolver problemas por meio de aplicativos mobile, a gente falou um pouco sobre as app stores, a diferença entre a loja Apple e a loja Android, um pouco de usabilidade, como a UX pode resolver problemas dentro do aplicativo, aprendi um pouco sobre eventos, falar um pouco sobre eventos, como mapear a jornada do usuário dentro do aplicativo utilizando eventos, apresentar um case, o Arthur que conduziu esse curso, então ele apresentou vários cases sobre resolução de problemas, impactos e melhorias feitas no mobile e como isso melhorou a qualidade do serviço para o usuário, falamos de métricas como medir a saúde do seu produto digital e como coletar as informações desses eventos e dessas métricas por meio de um desenho legal de eventos e propriedades dentro do seu aplicativo. E aí, tentando fazer a ponte, eu vou focar nesses dois pontos, que são os eventos e as propriedades para falar como isso é usado no dia a dia e me ajuda a criar as gambiarras que eu tanto faço para resolver meus problemas. Bom, o que são os eventos e essas propriedades e por que elas são importantes? Quando o usuário está usando o aplicativo e vocês, vou tentar usar todos os exemplos aqui na tendência, quando vocês, por exemplo, vão liberar uma bicicleta e clicam no botão liberar bicicleta, desbloquear e tal, vocês clicam nele e você pode gerar um evento ou pode não gerar e aí depende de como você configura o seu aplicativo. Aqui na TVC, a gente tenta mapear todas as etapas do usuário dentro do aplicativo por meio de eventos. Então, se o usuário clica para liberar uma bicicleta, se o usuário faz o login com sucesso ou com falha, se ele faz o cadastro, se ele compra um plano, tudo isso gera eventos ao longo do nosso aplicativo e esses eventos a gente armazena onde ele é gerenciado pelo Firebase, mas a sua empresa pode fazer isso de qualquer maneira que quiser. O que eu falo aqui, que eu acho super importante é ter um aplicativo bem mapeado com eventos bem desenhados para que você consiga não só mapear e entender um pouco a jornada do seu usuário dentro do aplicativo, mas usar esses eventos como uma ferramenta para construir as suas soluções low-codes. Então, como eu falei, um dos usos importantíssimos para eventos bem mapeados dentro do seu aplicativo são criar funis de conversão, ou seja, se eu sei que mil usuários clicaram no cadastro do aplicativo, 90 usuários realizaram o cadastro com sucesso, mas apenas 10 usuários compraram um plano e isso mapeio via eventos, eu sei que eu tenho um problema ali na conversão de compra de planos e que eu posso melhorar a qualidade desse meu app. Além disso, eu posso usar as propriedades desses meus eventos para traçar bons demográficos no meu app e entender quem é que está usando por trás. Então, eu posso saber que de todo mundo que dropa o meu fudinho de cadastro, ou seja, de todo mundo que desiste do meu cadastro, metade dessa galera está em São Paulo, então talvez eu tenha um problema em São Paulo, ou então metade dessa galera possui idade acima de 50 anos, então eu sei que, pô, talvez o meu aplicativo não esteja sendo inclusivo com todas as faixas etárias, então eu consigo tirar essas informações dos meus eventos e das minhas propriedades como bem desenhadas. O segundo ponto aqui sobre eventos é a parte de marketing e comunicação. Você pode usar os eventos espalhados pelo seu aplicativo para gerenciar e disparar campanhas tanto de engajamento de usuários quanto de campanhas transacionais de informação. Um exemplo aqui que eu trouxe sobre um bom uso, eu fiz, então vou falar que é bom, Aí se os avaliem se faz sentido ou não, é o disparo de eventos para um usuário que está suspenso no nosso sistema lá da TV. Quando o usuário tenta comprar um plano, ou seja, ele tenta ser debitado, quando a gente vai cobrar ele por um plano que ele tem, a gente não consegue, eu reconheço esse evento de não conseguir debitar o plano do usuário e falo, cara, você, tivemos algum problema no seu pagamento, se você não pagar seu plano, você vai ser bloqueado e essa regra de comunicação ela é baseada em eventos. A mesma coisa acontece quando esse usuário foi de fato suspenso no sistema, ou seja, quando o usuário foi suspenso por não ter pago o sistema e ele foi bloqueado, eu aviso para ele, você acabou de ser bloqueado, então esse é um segundo uso de eventos aí. E o terceiro, e o meu favorito, é usar os eventos e propriedades para prototipar fluxos. E aqui um exemplo de como a gente prototipou um fluxozinho dentro do nosso app, aqui eu estou mostrando o nosso fluxo de desbloqueio, onde o usuário clica para gerar código ou ler o QR Code e ele vai para a geração de código de desbloqueio e depois ele inicia uma viagem. E a gente queria testar aqui nesse meio do caminho se eu avisasse o usuário antes de iniciar esse desbloqueio que ele, se ele pedalar muito mais tempo que o normal, ele pode ser cobrado adicional, será que isso reduziria um pouco a quantidade de chamados na central ou melhoraria a experiência desse meu usuário? E aí foi esse teste que a gente fez utilizando eventos. A gente usou dois eventos que estão relacionados ao botão de gerar código e o de gerar QR Code e esses eventos disparam uma campanha que avisa para o usuário esse meu, esse plano que ele tem. Então, a gente usa a propriedade do plename desse evento de geração de código e eu sei qual é o plano que esse usuário tem, então eu falo para ele qual é a taxa que ele vai ser cobrado caso ele cedo excesso de uso. E por que eu acho que isso é muito mais legal do que você gastar tempo no desenvolvimento? Porque isso não deu certo. Hoje é um fluxo bem legal, funciona, ele está no ar, só que ele não reduziu tanto assim a quantidade de chamadas na central como a gente experimentaria. Então, se eu tivesse gastado, sei lá, quatro semanas, cinco semanas para colocar esse fluxo de produção nativo no aplicativo, teria sido um puta gasto de desenvolvimento que não teria dado a solução porque eu sei que essa solução gera muito certo, então agora eu tenho insulso para trabalhar e melhorar essa solução. Então, não só para prototipar isso serve, mas serve para me economizar tempo e também, caso contrário, caso eu tenha que criar um fluxo e eu não tenha esse tempo para gastar, que são as famosas gambiarras ali que eu vou falar um pouco do fluxo, ou seja, eu queria definir aqui como gambiarra um fluxo que eu faço que não é nativo, que simula uma experiência do usuário e que está ali para resolver um problema e que não segue as normas e que foge um pouco do fluxo de desenvolvimento tradicional. Bom, antes de eu mostrar um exemplo de gambiarra aqui, eu queria explicar o porquê, por que você deve fazer quando eu faço e de novo, como vocês viram na minha timeline, eu estou há dois anos só trabalhando com produto, então não é nenhum tipo de mentoria, não é nenhum tipo de verdade, aqui é só eu contando história, então absorvo como quiserem e usem com responsabilidade esses toques que eu vou dar e quem tem filho grande é elefante, então cuidado com as coisas que vocês vão fazer. Bom, quando a gente faz uma gambiarra? Bom, quando o seu time tem poucos desenvolvedores, eu trabalhei um bom tempo na Tembice com squads com um desenvolvedor só e às vezes eu assistia uma grande entrega que ele estava ocupado e problemas iam aparecendo e eu precisava resolvê-los sem contar com essa parte de desenvolvimento, então precisavam usar gambiarras. Demanda surpresa, às vezes vem algo que, pois é um legal, você não quer perder ali o seu timing, mas é legal realizar, então você usa uma gambiarra para soluções temporárias, às vezes você vai lançar um fluxo nativo, ele vai sair daqui a cinco meses, mas você já quer tomar alguns resultados agora, então eu lanço uma gambiarra ali, um fluxo meio precário, porque depois vai vir um fluxo final e por último, bug fixes ou incêndio, isso para quem trabalha com o produto sabe que o pau quebra o tempo inteiro e é legal você ter ali uma carta na manga para resolver esses incêndios de uma maneira um pouco mais tranquila. E, bom, às vezes a gente faz alguns, você vai em palestras de produtos, você vai em alguns outros cursos e o pessoal fala, não, porque a SQL tem três desenvolvedores, tem quatro front-end, tem cinco designers, tem um analista de dados, do seu SQL tem um cara que vai te servir o café, o time vai estar super completo, vai ter um project manager, vai ter um análise de produto e você vai conseguir fazer tudo lindo e maravilhoso, mas na realidade quando você vai trabalhar nas empresas não é assim, você às vezes tem acesso a, se o time tem um desenvolvedor, às vezes você tem que fazer o papel do designer, às vezes não tem PM, só tem designer, então, na realidade, na prática a teoria é bem diferente e essas gambiarras elas dão um pouco mais de versatilidade ali para o PM que quer entregar soluções sem ter um time completo e às vezes não enchendo o saco do time que está com coisas mais importantes na mão. E, cara, vocês que estão vocês que estão com PM, vocês devem sentir a mesma coisa que eu sinto às vezes, que a gente é meio macaco, né, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não sabe muito bem, a gente não consegue, a gente não programa muito bem, a gente também não é desenvolvedor, os nossos designs são meio precários, então, essas ferramentas low-codes elas são uma boa maneira tanto de explicar ali para o time e passar para o time o que a gente pensa em fazer, tanto para deixar a gente ser cada vez menos macaco e cada vez mais solucionador de problemas, mas como todo trabalho de macaco não vai ser bonito, não vai ser não vai ser bem feito, mas vai resolver o problema ali, vai ficar meio esquisito mais às vezes para esses resultados. Bom, vou trazer aqui um case, então, da Tembice, que é quero cancelar o meu plano, que foi um problema que a gente enfrentou no ano passado, que era o nosso fluxo nativo do aplicativo Android e iOS não possuía fluxo de retenção, o usuário pedia para cancelar, cancelava, estava cancelado. Quando a gente começou a pandemia, a gente ofereceu gratuidade para todos os usuários, porque a gente sabia que não queríamos, nem incentivar os usuários a pedalarem, a preocupação da gente era que os usuários ficassem em casa e resguardassem sua saúde. Então, esse foi o nosso objetivo ali no começo da pandemia. Então, oferecemos gratuidade para os usuários e com a gratuidade os usuários pararam de cancelar, então, a gente viu que podíamos migrar o cancelamento para o atendimento, de modo que a gente conseguiria conversar e reter o usuário que quisesse cancelar, explicando que ele receberia uma gratuidade e que não precisaria cancelar o plano, explicar as medidas de segurança da Tembice, tudo isso. A gente deu super certo, foi bem legal, funcionou, por aí a gente conseguiu uma retenção muito maior trazendo esse fluxo para o atendimento, que a gente conseguia oferecer descontos, conseguia oferecer pausas no plano, então, conseguimos reter ali um pouco melhor os usuários e a satisfação estava legal. Porém, quando a pandemia não necessariamente foi arrefecendo, mas as pessoas começaram a ter um pouco mais de coragem de sair de casa, a gente viu que o número de viagens começou a subir e não fazia mais sentido, a gente estar dando gratuidade para os usuários que estavam, de fato, pedalando. Em termos de negócio, a gente precisava suspeitar também e resolvemos voltar a cobrar os usuários. Lembrando, a retenção do atendimento estava legal, o fluxo nativo não existia mais, tínhamos um desenvolvedor na spread de atendimento apenas para lidar com isso e voltamos a cobrar os usuários. Qual foi o resultado? Caos na central, né? Os usuários, ao começarem a ser cobrados, eles queriam ligar desesperados para cancelar, com razão, porque estava em uma época de fragilidade financeira, os chamados dispararam na central de atendimento e a gente tinha esse pepino na mão. Bom, como é que eu não perco a minha retenção na central de atendimento, que era uma retenção boa, e ao mesmo tempo eu faço com que os usuários consigam cancelar o plano dele quando eles querem, de uma maneira um pouco mais tranquila e também não gasto esse tempo todo de central, porque a central resolveu um problema de cancelamento e estava deixando de resolver todos os problemas que os usuários, de fato, tinham com o aplicativo. Bom, e a gente ouviu infinitos xingamentos na loja, a nota do aplicativo caindo bastante e esse aqui é um exemplo dos mais educados de reclamação dos usuários, que é simplesmente ridículo ter que cancelar a renovação automática via chat e eu concordo completamente. Então, esse era o nosso desafio, melhorar a experiência do usuário no cancelamento sem perder os ganhos com retenção e aqui a gente, talvez, um dos pilares mais importantes, a gente queria continuar fazendo retenção de usuário, mas de uma maneira um pouco mais automática, desafogando o atendimento e isso o mais rápido possível, porque o sistema estava quebrando, a gente já bateu as filas de atendimento e estava horror, a experiência estava péssima, a gente sabia que estávamos maltratando os usuários e a gente queria reverter isso. O que a gente fez? Essa mudança, essa primeira mudança foi a morte do fluxo nativo em mandar para o atendimento também baseado num cancelamento e clique, que é uma campanha de atendimento e esse fluxo ficou péssimo para o cliente, realmente, a gente teve que mudar isso e essa foi a nossa segunda solução e o nosso fluxo para melhorar a experiência do usuário. No tempo ali, quando a gente viu que deu errado essa questão do atendimento, precisamos mudar rápido, a gente separou uma campanha falando para o usuário que ele tinha N opções de retenção, que ele podia, inclusive, pausar o plano dele e não ser pago e mesmo assim, os usuários que iam cancelar mandavam ele para o formulário para entender os motivos e tentar fazer um pouco mais de retenção com os usuários. Na época, isso foi um formulário web mesmo, a gente baixava uma vez por dia esse formulário e rodava ele automaticamente no script da AWS. Esse rodava automaticamente é com a nossa inteligência artificial que uma vez por semana era uma pessoa diferente, eu fiz muitas vezes isso, o nosso outro já fez, já foi o desenvolvedor que fez e pegava essa planilha uma vez por dia, subia na AWS e rodava o cancelamento para esse pessoal. Problemas disso? Bom, era o fluxo manual, então todo dia você tinha que fazer, quando o fluxo é manual você não tem nenhuma espécie de telemetria, alguma edição, ou logo, você não sabe o que está dando certo, o que está dando errado. Fins de semana, às vezes a gente ia viajar, não conseguia rodar, os usuários reclamavam que a gente não conseguia cancelar, tínhamos nenhum problema nesse sentido. e ele era símbolo, então uma vez por dia esse usuário pedisse para cancelar meia noite, esse usuário pedisse para cancelar na véspera de rodar o script e até esse gap ali e isso causava uma experiência péssima. Então, esse foi o resultado, a gente conseguiu ali nessa solução não muito sofisticada, porém nessa gambiarra a gente lançou, reduziu chamadas de atendimento num nível um pouco mais controlado, o que deu um fôlego para a gente para desenvolver um fluxo um pouco mais complexo e que mantesse a retenção. Então, a gente conseguiu manter a retenção controlada e melhorar a experiência do usuário, tentando chegar no meio termo aí. A redução só com essa gambia foi de 76% na quantidade de chamadas na central, foi uma gambiarra, foi algo muito legal. Depois disso, a gente melhorou ainda mais esse fluxo, então a gente deixou esse caos rolar por poucas semanas, onde depois da... a gente seguia o mesmo fluxo de mandar uma campanha, abrir um formulário de retenção. Esse formulário de retenção, a gente criou uma automação web que batia direto no endpoint de cancelamento para não ter mais que rodar o script na mão, o que já é um grande avanço desde tempo real, e depois a gente dava um feedback para o usuário, falando, nossa, o plano foi cancelado com sucesso, relaxa, está tudo certo, não se preocupe mais. Uma relação muito mais transparente, muito mais ideal com o usuário, que é o que a gente queria desde o começo, mas que por questão de tempo e time não conseguimos desenvolver. Então, esse fluxo final mantém na retenção, que a gente queria, baixou os chamados de cancelamento no nível absurdo, assim, então hoje a gente ainda tem, lógico, temos reclamações, porém ainda no nível muito mais controlado, no nível muito mais interessante para a saúde do sistema e, lógico, para a experiência dos nossos usuários. E aí, no final, além daquela redução de 76% da quantidade de chamados, a gente conseguiu reduzir mais quase 70% com essa nova implementação. Bom, falei ali, né, dos bloquinhos, falei de como isso foi feito, de como, às vezes, a gente precisa agir rápido, uma ideia que a gente teve de jogar o cancelamento para o atendimento que estava funcionando, ela parou de funcionar, assim, o Google está falando comigo aqui, ela parou de funcionar muito rápido também, a gente teve que se virar nos 30 ali, e quais são, qual é o meu tinto, meu cinto de utilidades ali para fazer essas gambiarras, que eu acho que talvez seja a parte mais interessante desse papo, é explicar um pouco das ferramentas que eu utilizo. Uma delas é o Typeform, não sei se vocês todos conhecem, o Typeform, ele é uma quantidade, ele é um formulário web, como o Google Forms é, só que ele é muito mais sofisticado, então ele se adapta muito legal ao ambiente mobile, o layout dele é muito bacana, e você consegue personalizar e fazer fluxos lógicos ali, então a gente usa muito a Typeform, eu, por exemplo, uso muito a Typeform para desenhar fluxos de telas que a gente não tem tempo de desenhar e para testar fluxos lógicos, porque o Typeform ele funciona de uma maneira lógica bem interessante, então quando você embeda ele no aplicativo, para o leigo, parece mesmo uma tela do app. Automate.io, e esse é o meu aplicativo favorito, a menina dos meus olhos aqui, que eu gosto muito de como ele funciona, ele é um bot que ele tem como objetivo integrar ferramentas, então ele permite a integração do seu Typeform com o Google Sheets, do seu Typeform do seu Slack, do seu Gmail com o seu banco de dados, ele permite fazer essas integrações bem fáceis de uma maneira bem simples para nós PMs, tadinhos, conseguirem entender, então não necessita codar, ele funciona por meio de bloquinhos onde você pluga nos seus ambientes e consegue fazer ali as suas automações. Uma coisa que eu, pessoalmente, gosto muito do Automate, além da quantidade de ferramentas já integradas, é que ele permite a integração com webhooks e com endpoints, então se o seu sistema, por exemplo, já possui um endpoint, uma API de cancelamento, de compra de plano, de alteração, você pode plugar o Automate nelas e fazer esses fluxos de uma maneira um pouco mais tranquila, sem necessidade do envolvedor por trás. Na Atendice, eu uso tanto que a nossa espécie de atendimento, inclusive, desenvolveu um codebase que expõe depois de uma maneira segura para o Automate para que a gente consiga fazer nossas gambiarras ali sem colocar nada em risco e sem fazer nenhum comprometimento à nossa infraestrutura. Em terceiro lugar, o Braze, que é uma ferramenta de gerenciamento de mensagens, de CRM, que ela é que hoje coordena os ineps, os pushs e também faz disparos de webhook, então eu consigo disparar campanhas do Automate via Braze, então eu consigo fazer toda essa conexão e fazer alguns fluxos ali por trás das câmeras de uma maneira bem legal. O Zendesk, obviamente, que é a nossa ferramenta de CRM do atendimento, então todos esses fluxos gambiarrados que eu preciso de alguma derivação via ticket a gente pluga no Zendesk. O primeiro fluxo gambiarrado ali com o Automate foi um fluxo que a gente desenvolveu de antifraude, onde o usuário precisava mandar uma foto da, acho que era do documento dele, para a gente fazer uma avaliação e antes de colocar isso no app, a gente colocava isso via Typeform, mandava as fotos para o Automate e o Automate mandava para o Zendesk e a gente fazia a verificação de segurança desse usuário. Foi um teste que a gente fez ali que durou, sei lá, duas semanas, um mês, que depois ele resultou no nosso processo de antifraude bem fechadinho, bem fechadinho. Obviamente, o Google Sheets, sou fanzassa, não gosto de Excel, eu gosto muito mais do Google Sheets, por mais que ele seja mais limitado, tem infinitas bases ali e uso muito ele para medir a saúde do sistema, mando os dados de resposta dos meus APIs, então consigo saber se as coisas estão funcionando bem ou não. Às vezes, o Google Sheets topa o número limite ali, que eu acho que é 50 mil, 60 mil, ele quebra toda a integração, então a minha gambiarra vai para o saco ali, eles têm que refazer, então lembrando, as gambies são para resolver problemas pontuais, não dependem dela para tudo. O Slack, você pelo Automate consegue integrar essas suas gambies no Slack para saber e conseguir monitorar algum erro, algum problema. E o DT Studio, como monitoramento, uma vez que eu mando os dados para o Google Sheets, eu visualizo eles pelo DT Studio e assim eu consigo saber mais ou menos ter um log dessa minha aplicação e saber se as coisas estão funcionando de uma maneira saudável. Pegando agora essas ferramentas e traduzindo para o nosso fluxo que eu falei antes de cancelamento, o funcionamento dele é assim, é uma tela do app que manda para uma campanha do Brace, como eu falei, que leva para um formulário do Typeform para eu conter os motivos do usuário, entender um pouco mais sobre o churn. Esse motivo dispara um endpoint de cancelamento pelo Automate que envia ao mesmo tempo uma notificação de sucesso para o meu usuário via Brace e alimenta uma planilha de Excel com o dia do Google Sheets com o sucesso e falha. Essa parte de sucesso e falha eu jogo para um testezinho do Automate, então mesmo o fluxo gambiarrado assim desse jeito tem um processo de telemetria por trás e eu consigo saber o que está pegando fogo ou não e ficar sabendo se ele vai cair e se a quantidade de chamadas está bem feita ou não. O outro case aqui, um outro exemplo aqui mais curtinho que a gente já está acabando o nosso tempo foi uma necessidade de operação que a gente resolveu esses dias também com uma gambizinha que era a parte de como saber com a bicicleta eu tenho que arrumar. Ao fim de cada viagem nossa na Tembice eu pergunto para o usuário quantas estrelas ele deu de 1 a 5 para aquela viagem e se ele deu menos que 5 estrelas eu pergunto qual que é a... por que, né? Por que você deu menos estrelas? Se foi um problema com aplicativo ou se foi um problema com a bicicleta? A gente tem um desafio muito grande que é lidar com o produto físico o nosso usuário ele usa o app e depois ele pega uma bike que existe fisicamente e ele tem que pedalar então isso traz um nível de complexidade um pouco maior e a operação ao receber os chamados de, ó essa bike está com a corrente quebrada essa bike está com a corrente quebrada eu não sabia linkar essa reclamação à bicicleta real na rua para conseguir ajudar a monitorar e, lógico cada bike quebrada gera mais satisfação para os usuários os usuários reclamam e aqui dentro de produto nas revistas eu pelo menos sou muito drivado por reclamações do usuário na central é a primeira característica física da central de atendimento então a gente pensa sempre em como reduzir esse tipo de motivos e é uma demanda que a operação pede para a gente há muito tempo eu quero saber eu sei que a bike está quebrada mas eu não sei qual bike está quebrada então me ajuda a resolver esse problema e como a gente ajudou montamos também um fluxozinho de gamiar depois que o usuário preenchia recebia a campanha perguntando porque a viagem dele não foi 100 estrelas ele falava nossa viagem não foi 100 estrelas porque a corrente da bike quebrou e aí eu pluguei Step4 no meu automate para encontrar esse usuário na minha base encontrar a última viagem dele e aí nos dados da última viagem eu sei qual foi a bike que ele teve qual foi a estação que ele docou qual foi a cidade que ele estava todo esse procedimento por trás e aí eu agrego essas respostas no Google Sheets que eu mando para a operação e a operação fala não beleza agora eu sei que o usuário que reclamou que o QR Code da bike estava descolado foi o usuário que usou a bike 5 e meia na estação tal e eu vou lá lógico que ele não tem acesso aos dados do usuário mas ele tem acesso aos dados da bike para conseguir fazer a manutenção adequada e tudo isso a gente conseguiu como estava com os endpoints meio que prontos tirar esse fluxo do papel em menos de duas horas a gente conseguiu sair e não teve que envolver nenhum desenvolvedor nessa jogada dando bastante autonomia para o time de produto mas legal muitas soluções muita coisa divertida mas nem tudo são flores e por trás desse processo que a gente fez isso tem grandes problemas quais são os pontos negativos a partir do momento que você cria uma gambiarra no seu sistema você cria uma limitação de escalabilidade se o seu sistema hoje tem 5 mil usuários amanhã ele tem 5 milhões com certeza suas gambiarras não vão autorizar não vão funcionar sua typeform vai topar o número de respostas ou atualmente não vai conseguir entregar a velocidade necessária seu Google Chico não vai conseguir contar a quantidade de respostas e seu sistema vai dar uma quebradinha pode conter risco de segurança então se você fizer errado uma gambiarra você pode estar expondo informações sensíveis do usuário e virar o terror da LGPD na sua empresa então é sempre bom tomar muito cuidado e envolver um desenvolvedor ou alguém de segurança para garantir o que você está fazendo está entregando valor mas não está expondo a empresa de nenhuma maneira dificulta os testes às vezes você cria uma gambiarra ali que não existe ambiente de homologação para gambiarra a gente brinca que quando a gente faz uma gambiarra o teste é em prod em produção mesmo com o usuário final e o que é péssimo para testes de aplicativo é difícil de monitorar o tipo de infraestria dificilmente vai ter acesso a um dashboard da sua gambiarra que você faz então se você tem algum fluxo muito crítico baseado em gambiarra é péssimo para o aplicativo cada ferramenta que você coloca ali tem um custo por trás dela principalmente o Automate não é tão baratinho o Typeform também não e isso tende a criar um distanciamento do time de produto com o time de tecnologia uma vez que o PM sai criando fluxo da roda batendo tudo quanto é lugar você não está envolvendo o seu time nas soluções e o seu time não está envolvido no problema que o usuário tem então você acaba criando distanciamento que depois é muito difícil de você consertar então idealmente todas as soluções que você dá para o seu usuário tem que ser envolvidas a equipe também o time também eu tomo bastante puxas de orelha na entrevista quando eu esqueço de fazer isso saio fazendo coisa agora toca a visão vou dar uns dois passos para trás aí explica para a gente porque você pode estar fazendo uma coisa errada os devs não vão saber como quebrar o dia que você sai de férias e eu só gambiar para funcionar ninguém consegue ali arrumar então esses são os pontos negativos pelo qual eu não recomendo fazer o que eu faço mas está aí alguns exemplos de gambiás que ajudam a gente a resolver os problemas do dia a dia e é isso galera é isso que eu tinha para compartilhar com vocês muito obrigado pela oportunidade e por dedicar uma partezinha do seu almoço para ouvir eu falando bobageada quem quiser meu Instagram LinkedIn e e-mail é caoemuriano e é isso estou aberto para dúvidas e qualquer outro questionamento se vocês quiserem tirar aí e à vontade boa cabezita bom já está nos comentários aí também para a galera avaliar a sua palestra que foi show vários exemplos aí bem massos acho que bem rico as ferramentas isso sempre uma das coisas que o stack de cada de cada PM cada PM tem seu stack das ferramentas prediletas e tudo mais e é legal conhecer um pouquinho mais as suas apesar de já saber elas mas para todo mundo saber para todo mundo saber aí vamos ver se tem perguntas aqui nos comentários eu acho que eu vi uma aqui que perguntaram acho que o Anderson perguntou se baixou os chamados mas os cancelamentos continuaram? continuaram cancelamento em toda empresa vão continuar sempre tendo churn é um problema que todo mundo tem que enfrentar e é um problema constante acho que em nenhum momento você vai ter uma empresa em que ninguém cancela mas está super controlado agora o importante é que o seu churn fique menor do que a sua aquisição então trazer mais gente para dentro do que gente saindo a retenção continua super legal uma coisa legal que a gente fez que essa possibilitação de fazer vários typeforms ajudaram a gente era que toda vez a gente conseguia atualizar os motivos de retenção então a gente via ali que às vezes tinha um usuário que ele passava queria oferecer uma puta oferta para ele mas sei lá meio por cento dos usuários aderiam àquela oferta e eu estava punindo a experiência de todo mundo no cancelamento por aquela oferta de retenção então pô arranca fora e hoje nosso fluxo está muito mais simples apenas com o core da retenção que ele fica para você ter uma noção está na V8 do cancelamento já em um ano e meio já passamos por oito construções de retenção tem uma pergunta aqui da Karen agora que se vocês assumem as gambiarras como débito técnico cara uma boa pergunta eu não gosto de assumir como débito técnico vou ser bem transparente para mim eu gosto dela estar no ar está funcionando está bom mas o time de tech sempre bate nessa teca que é o legal bacana esse fluxo aí mas vamos internalizar vamos transformar ele em algo mais seguro algo mais escalável então por isso que eu falei é sempre bom adicionar tecnologia nessas conversas e o time de tech sempre puxa a minha orelha ali para depois de um tempo depois de um tempo estando no ar transformar em uma feature de fato do app então depois de um tempo acaba virando um débito sim isso se lembra um pouquinho uma das falas de um dos fundadores do Airbnb na verdade do Adair Combineiro que ele fala que se você quer construir coisas que escalem construa coisas que não escalem e acho que é bem bem isso assim os fluxos das gambiarras e tudo mais a princípio dependendo da complexidade e tudo mais ela serve ali para apagar o incêndio no primeiro momento e resolver parte dos problemas e que depois para aquilo ser escalável não vai ter inteligência artificial do Cauê ali de ter que ficar mexendo todo dia atualizando uma planilha e etc não é escalável e aí entra nesse processo de aí se internalizar e tudo mais e é muito uma análise de impacto versus esforço né legal eu tenho que criar deixar isso aqui mais definitivo mas pô se eu vou demorar quatro meses para deixar isso definitivo e o time de desenvolvimento tem muito mais coisa para resolver que vai fazer impacto muito maior talvez a gente pode deixar um pouquinho mais para frente na hora em que o impacto disso não está nativo ser tão grande quanto o impacto do outro problema que a gente também tem o Vini perguntando aí o Vini Zera perguntando como você gerencia o tempo por amor na massa e as reuniões infinitas e repórter e tudo mais ah eu adoraria falar que eu tenho uma metodologia super complexa de organização de tempo que nossa eu acordo amanhã medito faço tal lista de prioridade mas na verdade não gerencia vai fazendo sempre tentando resolver os problemas que tem o maior impacto e que exigem o menor esforço e se apoiar bastante nas cerimônias como como time de produto a gente tem as cerimônias fixas e a gente sabe que para elas a gente tem sempre que levar algum resultado então eu me apoio bastante nas cerimônias para desenhar quando eu tenho que apresentar alguma coisa então para quando esse fluxo tem que estar pronto então eu uso muito as cerimônias como steps ali da apresentação de resultados tem mais uma da Alice aqui como você mede a hora de tirar a gambiar e levar a solução definitiva e se como resolve o problema acaba assumindo outros compromissos é o que eu falei impacto versus esforço se eu conseguir resolver um problemão e aquilo já não é mais um problema eu tenho outro problema latente agora a gente vai focar nesse outro problema latente o que é bem legal é tentar falando de engajamento engajamento tem 35 frentes de atuação dentro do aplicativo no começo do quarto a gente define com os stakeholders qual que vai ser a frente que a gente vai atacar naquele e por mais que talvez tenham coisas que cause um impacto um pouco maior ou similar a gente cara eu tenho que resolver esse problema agora então eu vou pegar essa partezinha do meu app e resolver e aí que entra por exemplo tornar um ativo um fluxo desse é caso eu assumo um compromisso de fato de deliberadamente escolher e ignorar algumas outras coisas pra poder fazer isso mas geralmente é quando quando eu realmente tenho o risco daquele fluxo tá maior do que o ganho que ele tá fazendo e pra gente e pra gente fechar aqui o Wanderson mandou como que é a estrutura hoje na Tembis estrutura de time estrutura emocional tá meio mal estrutura de física tá pior ainda agora falando do time na Tembis hoje a gente tem de produto a gente tem uma diretora de produto e temos um head em contratação e temos quatro tribos e quatro tribos tem um tribe lead dentro da tribo de experiência que é a minha tribo a gente tem quatro squads ativação uma outra squad temporária que a gente tá fazendo pra mais maioria do aplicativo engajamento e atendimento e dentro da squad de engajamento que é a que eu toco toco não que eu faço parte tô eu como PM temos dois backends um tech lead um mobile e um e uma designer a Maísa que tá aqui no chat inclusive é Maísa mas assim acho que eu tô super feliz no trabalho agora porque é realmente a primeira vez que eu trabalhei que eu tô trabalhando com uma squad muito competente e completa CS por um bom tempo foi uma squad de um desenvolvedor único e trabalhei já em Santiago que foi uma squad sem desenvolvedor era só na gambiarra ali né pois é alguns tempos alguns tempos boa Calê muito obrigado cara foi uma aula aí pra galera acho que os exemplos pláticos deixam cada vez mais claro e tangibilizam muito aí o que dá pra fazer o que quer os prós e contras e tudo mais que é o objetivo que a gente criou a Proto-Karena que é justamente pra fomentar as Mendes a terem outros pontos de vista entenderem algumas outras coisas e tudo mais então brigadão foi show e não se esqueçam que hoje a tarde às 19 tem mais hoje tem mais palestras sobre gambiarras relação de produto e marketing estrutura de time de produto em produtos complexos e tem mais lançamento de curso aí também e vai ter mais um montão de coisa valeu pessoal valeu Cauêzito muito obrigado aí cara valeu pessoal valeu